Vou chamar um parceiro aqui Vou chamar um parceiro aqui Ele é sangue bom Ele é daqui da terra de vocês Ele é brother É amigo É sangue bom Gosta do trabalho do canário Então a gente tem que abrir a porta Porque o cara é parceiro Eu tô falando de Vini Guerreiro O Gannis É sim Palmas por favor A soma de palmas Mais um produto do pagode baiano Tamo junto Suígaracaju Ó Tô representando toda essa massa Que queria tá aqui E agora eu tô tendo a oportunidade De cantar com você Vugalito Segura aí Segura aí Tá aí lá? Segura aí rapidinho Segura aí Segura aí Vou fazer diferente Eu fiz uma música pra você Que bateu mais de 10 mil acessos no YouTube E a música Conta a realidade Do negro Do pobre sofredor Que toma pancada na cara E eu quero cantar pra você Olhando nos seus olhos Canta pra mim Pra você sentir a verdade da música Vamos lá Vamos lá Vugalito 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 Bem lentinho Bem lentinho Bem lentinho Dó 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 A realidade De um povo guerreiro Pois o pobre é discriminado E a justiça do homem Sempre te leva a amar Os ricos cometem os erros E para o mundo isso é normal Os negros sofrem preconceito E ninguém reconhece o seu valor É bonito ver o negro lá em cima Que representa um povo sofredor E a música bate no peito Num sentimento de amor E é o som Que é anestesiado É o canário É o guerreiro Que leva a realidade Para o mundo E deixa o contrário É o guerreiro É o canário 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 É o guerreiro É o guerreiro Que leva a realidade É o canário É o canário As crianças passando fome Que mundo é esse, minha nação A pobreza que nunca se acaba Com a injustiça e corrupção Tem político manga da cara Do pobre que não tem valor E é o som que é anestesiado E é o canário, é o guerreiro Pra cima, pra cima E é o canário, é o guerreiro É o canário, é o guerreiro A realidade para o mundo inteiro Vai no rolo, vai no rolo Vai, vai, vai E é o canário Baixinho, baixinho, baixinho Lão maior, lão maior